Peraí, meu coração já tá batendo rápido, peraí, peraí, para tudo Oi galera, oi Antônio, oi gente, oi, tudo bem, a gente tá aqui com o Antônio, ó, nosso filhote, tudo bem? Sabe o que acontece, o Antônio tava querendo muito conhecer vocês, muito, cara, eu tô quase tendo um ataque cardíaco de tanta idade de encontrar vocês Esse lindo que é amor de Deus E aí gente, e aí, como é que foi? Nossa, foi melhorar